Música Alô Alessandra, a RDB, Mobilidade e Turismo, programa Encontro Marcado. Alessandra, qual a sequência agora da programação da RDB, a flexibilização acontecendo também na cidade de Botucatu, o que você pretende agora, como é que vai funcionar a RDB nos próximos dias. Um grande abraço, fique bem. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um quadro Mobilidade e Turismo no programa Encontro Marcado. Bom, Marcio, em relação à sua pergunta, estamos sim, estamos preparando nossa retomada com muito carinho, muita alegria e principalmente com muita responsabilidade, cuidando de cada detalhe para que a gente possa atender nossos clientes. de uma forma segura, respeitando as recomendações dos órgãos competentes em relação à segurança e higienização, para que nossos clientes possam desfrutar da bike para o dia a dia, ou do turismo que seja, mas de uma forma segura, como sempre nós gostamos de fazer. Temos algumas novidades em relação ao turismo, tem lugares que já estão, atrativos turísticos que já estão abertos ou já estão preparando o seu plano de retomada. Em Botucatu e na região, os atrativos turísticos já estão também abrindo suas portas. Então é bem gostoso ver isso, né? Então estamos preparando produtos novos, bastante carinho para vocês em relação ao turismo, bem como produtos também em relação à mobilidade. E um deles foi o que nós já lançamos aqui no programa, a questão do delivery verde, a nossa entrega sustentável, né? Uma solução aí para uma logística sustentável. Espero que vocês gostem. Quem não conhece ainda, pode entrar em contato conosco. Então logo, logo nós iniciaremos nossas atividades também na cidade. Nós estamos aguardando recomendações do nosso prefeito em relação à retomada. Assim que a gente tiver um posicionamento da data, nós informaremos através das nossas redes sociais, aqui no seu programa. Estamos aguardando, ansiosos, com saudade de todos. Eu tenho certeza que vai ser muito gostoso essa retomada, de uma forma diferente, mas com muito aprendizado. Tem uma coisa que eu sempre falo, força, coragem e fé nunca nos faltam. Então nós estamos preparados para essa retomada. Que Deus abençoe a todos. Espero ver-nos em breve. Fiquem com Deus.